A minha linha de pesquisa até agora, desde o mestrado, desde 2007, é a minha principal linha de pesquisa, que é a economia da longevidade. Um conceito que eu também trouxe para o Brasil em 2007. E hoje é muito falado aí, a economia prateada, a economia disso e tal. Mas a minha perspectiva não é essa perspectiva do marketing, que eles querem saber que hora que o consumidor idoso compra, que cor que ele compra, o que ele compra, se ele compra mais iogurte, se ele compra mais não sei o que. Não, a minha perspectiva é uma perspectiva de macroeconomia, uma perspectiva do ponto de vista da economia, que foi a minha dissertação de mestrado. E, numa outra publicação que eu fiz, um capítulo de livro, eu faço exatamente esse desenho, essa sistematização, junto com o professor da Escola de Economia de Varsovia, que é um parceiro que eu já publiquei muito com ele, que é o Andrei Kronkizuk, que é exatamente a economia da longevidade num círculo, no outro círculo a economia solidária, a economia do cuidado no outro círculo, a economia criativa no outro círculo. Então, você forma no meio os pontos de interseção entre todos esses sistemas econômicos, econômicos, podemos chamar assim, no sentido de categorias econômicas. Então, por exemplo, o que me interessa na construção dessa questão da economia da longevidade é, sobretudo, a nova cesta de consumo das famílias. E é aí que eu chego agora, depois de tantos anos, na questão do endividamento. Porque eu partia do princípio que famílias com menos crianças e com mais idosos, ela vai alterar a sua cesta de consumo e, portanto, ela altera toda a dinâmica da economia. Agora, o que me interessa, e por isso eu sou integrante do grupo do professor Bresser Pereira, de desindustrialização e tal, assim que eu fui parar lá, o que me interessa é quem está inovando e produzindo esses produtos e serviços que vão pesar cada vez mais na cesta de consumo das famílias. Então, eu sei que, seguindo outra literatura que eu também trabalho, que é do professor Carlos Gadelha, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, então, eu publiquei um artigo que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde e do Cuidado. Porque o Brasil precisaria também incluir o cuidado nessa estratégia de reindustrialização. E aí, sim, entra também, por outro lado, ações da economia solidária, principalmente na área dos cuidados. Você tem uma ampla participação da economia solidária, porque você sabe que grande parte dos cuidados de longa duração das instituições, elas são filantrópicas, elas são sem fins lucrativos. As organizações de cuidado hoje, você tem ainda, apesar do que eu falei, que é uma tendência mais europeia, mais estadunidense, mas aqui no Brasil você ainda tem um protagonismo enorme do setor filantrópico. Então, nesse sistema que a gente criou, eu e o Andrei, você tem, sim, a participação da economia solidária. Depois até posso te enviar a bibliografia, deve estar ali atrás, mas depois eu te envio a bibliografia, o capítulo que eu publiquei sobre isso, numa outra coletânea.